A moeda que utilizamos atualmente é o Real. Ele foi implantado no país durante o mandato do presidente Itamar Franco. O plano Real, como foi intitulado, foi uma medida gerida pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. A escolha do nome real surgiu por dois motivos. Primeiro para fazer referência à primeira moeda brasileira, o réis. O segundo motivo da escolha do nome era para trazer o sentido de realidade. Uma moeda que demonstrasse o valor real de uma unidade. Mas além do nome, ainda temos outros símbolos presentes nas cédulas e moedas brasileiras. Alguma vez, você já se perguntou de onde surgiram esses símbolos? Os animais, que estampam os versos das cédulas, são uma homenagem à fauna brasileira. Na frente da cédula temos um rosto que é completamente desconhecido de muita gente, mas que está presente nas cédulas de todos os valores. De quem então é o rosto do nosso dinheiro? Muitos podem achar que o rosto da mulher em nossas cédulas se assemelha ao rosto da estátua da liberdade. Tal comparação está completamente certa. Tudo começou com o triunfo da revolução francesa que acabou com o sistema absolutista instaurando seus três famosos conceitos. Liberdade, igualdade e fraternidade. A revolução então passou a precisar de um símbolo para representar esta vitória. Assim foi criada a Mariane. A personificação de todos esses ideais, mais a razão, a pata e a república. A imagem de uma mulher que contrapõe a todos os regimes absolutistas que sempre eram chefiados por homens. O símbolo cruzou o oceano quando os Estados Unidos comemoraram 100 anos de independência e receberam, como presente da França, a estátua da liberdade, uma versão maçônica da Mariane. Dessa forma, Mariane se tornou o símbolo da república em todo o ocidente, inclusive no Brasil. Assim, o rosto em todas as cédulas brasileiras representa a nossa república através da Nossa Senhora da Liberdade. Legenda Adriana Zanotto